Música Todos temos o feliz ou triste hábito de endeusar artistas, escritores e demais criadores que admiramos. Nos videojogos essa marca é ainda mais óbvia e ainda mais forte quando falamos de séries e títulos que compuseram a nossa infância e adolescência. É claro que há um punhado de autores que parecem ter o dom divino de apenas lançar videojogos entre o bom e o excelente. Miyamoto é possivelmente o maior exemplo disso. Com quase 4 décadas de criação, os seus jogos sejam de novas ou antigas IPs são todas peças emblemáticas. A solidez de lançamentos de jogos de Super Mario ao longo da história é incomparável com o seu outrora grande rival, Sonic. Depois do seu auge na geração de 16 bits, são mais as vezes em que os títulos de velho oriço azul falham redondamente do que aqueles em que acerta. No final de 2015, Yuji Naka, um dos criadores de Sonic e de Nights into Dreams, criou algum burburinho com o lançamento daquele que foi o último jogo a ser lançado na Wii e que foi também lançado na Wii U e na 3DS. Roadia the Sky Soldier prometia um regresso do histórico criador a um ambiente que parecia beber da criatividade de Nights. O seu nome e currículo foram suficientes para tornar Roadia the Sky Soldier um dos meus jogos mais aguardados do ano, mas que se tornou na realidade a grande desilusão que tive em muito tempo. Naka perdi assim parte da mística que sempre teve na minha memória. O endosamento foi surfumando à medida que sentia que este meu santo tinha na realidade pés de barro. O recém-anúncio de Balan Wonderland pela Square Enix com a promessa de um regresso de Yuji Naka mas também do histórico character artist Naoto Oshima artista de Nights e Sonic Adventures não me deixou grandes expectativas. Um fato que tenho de agradecer ao quão terrível Roadia tinha sido há 6 anos que me deixou preparado para a colisão com mais uma desilusão vinda de Naka. Depois de passar algumas horas em Balan Wonderland devo dizer-vos que as minhas poucas expectativas foram totalmente correspondidas. Esperava pouco deste jogo e a realidade é que ele é tão fraco quanto eu esperava. O conceito de Balan Wonderland não é novo. Aliás, pouco mais faz que inspirar-se em Super Mario Odyssey na capacidade do famoso canalizador de ganhar novas habilidades ao possuir novos corpos. Aqui os nossos protagonistas encontram umas chaves que desbloqueiam uns cristais com disfarces. E as semelhanças entre os dois ficam por aqui. Querer comparar Balan Wonderland e Super Mario Odyssey é como querer comparar o Zé Carlos do Odivelas ou o Cristiano Ronaldo. Zé Carlos? Não sei se existes. Mas se existires, peço desculpa por te comparar com Balan Wonderland. Tu és de certeza melhor jogador de futebol do que Balan Wonderland é um videojogo. Como é sabido, eu tenho uma grande paixão por jogos retro, com a nostalgia a fazer parte de alguns dos elementos com que olho para alguns jogos que vão saindo. Mas Balan Wonderland é old school, na pior acessão da palavra. É tão old school como aqueles jornais que ficam dentro de carros ao longo de anos e que já perderam a cor. É tão old school que não é nostálgico. É bafiento. Parado no tempo. O controle do protagonista e dos seus mais de 80 disfarces é tão lento, tosco, que há muito que não pegava num jogo de plataforma extradimensional com controles tão horríveis quanto este. Há fatores agravantes nesta análise do quão mecanicamente horrível Balan Wonderland é. A primeira de todas é que custa 60 euros. Sim, 60 euros. 60 euros. A segunda é que temos dezenas de casos de bons jogos do final dos anos 90 que já tinham resolvido grande parte da fluidez de controle de protagonistas em plataformas tridimensionais. A última é que para um histórico como Naka é um grande sinal de inépcia saber que existem centenas de estúdios e criadores indie com menos experiência, orçamento, mas indubitavelmente mais talento e que têm feito jogos do mesmo género que envergonham Balan Wonderland por comparação. Dos 80 disfarces, a grande maioria são valente falhanço. Entre os disfarces que nos tiram a habilidade de saltar, outros que são versões das lojas dos 300 de boas ideias de Mario Odyssey, há um pouco de tudo. A forma de gerir os fatos é outra falhança similar. Temos apenas 3 slots para os disfarces e quando apanhamos o novo, o que está mais à direita automaticamente é descartado. Muitas vezes vamos encontrar obstáculos que seriam melhor resolvidos com um disfarce específico, mas já não o temos. Azar o nosso. Depois temos as afamadas sequências com o titular Balan, que poderiam ser algo interessante, mas que são um pouco mais que terríveis e básicos que até és. Os criadores justificaram-se ao dizer que o jogo é apontado para crianças, mas gostava de saber qual o perfil destas crianças a que se referem. Não digo pelo tipo de jogador que o meu filho mais velho é, que ele não é de todo um exemplo, mas a maioria das crianças jogou melhores 3D platformers que isto, até em jogos mobile free to play. Narrativamente bizarro e mal explicado, e ainda pior executado, há uma camada de grind ao termos de desenvolver o jardim no hub world. Uma confusão desnecessária que nada adiciona sem ser um prolongamento de longevidade artificial. Balanderland não é divertido. Tem um medíocre level design, os controles e o ritmo são pouco fluidos e toscos, e nem sequer as boss fights são interessantes. Estamos a meses de saber qual é o melhor jogo do ano, mas Balanderland pode receber um dos piores do ano desde já. Com a ideia de que os 60 euros que custe dão para comprar muitos bons jogos, ainda sobra dinheiro para uma bica. domusório para comprar você só limbo 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 O Gustavo, Lai, 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 Fai, Sigmar de Luz Vem in line, vem no fine Sigmar de Lá, Sigmar de Luz O Gustavo, Lai, Larga, Sigmar de Luz O Shofi Legenda Adriana Zanotto